uau vai lá tá andando vai sair voando nosso ventilador fala galera beleza hoje a gente fez um vídeo massa hein é o pietro pediu para eu fazer um ventilador de latinha de coca-cola sofri em sofri para fazer mas eu fiz lá beleza assiste o vídeo até o final aí vocês vão ver que ficou bem massa o vídeo aí o ventilador zinho aí beleza a não se esqueça de escrever no canal da gente né deixar aquele joinha lá e compartilhar aí para a galera aí beleza galera o próximo vídeo que a gente vai postar a gente fez um fórmula 1 pietro me desafiou para fazer um fórmula 1 só que vai ser de papelão claro que não vai ser de motorzinho aí com controle alguma coisa assim pressando sozinha só de papelão protótipo bonito a gente vai fazer então assista o próximo vídeo beleza e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto